Música Bom, a gente basicamente temos na quadra alguns pontos de orientação. Primeiro é a bola que tem o guiso interno, que não sabe onde ela está. E o goleiro ajuda a orientar a defesa, porque ele enxerga, o treinador orienta os atletas que estão atuando mais ali pelo meio campo ali, quando estão naquele setor. E aonde a gente vai finalizar, os atacantes tem uma pessoa atrás do gol que é o chamador. Então o chamador também enxerga e dá a referência de onde é o meio do gol. Para os atletas poderem ter essa noção para escolher, botar em um canto, no outro, rasteiro ou alto. E o braço um pouquinho mais na frente, eu também protejo por causa do contato. Eu sou um jogador de ataque, então muitas vezes os zagueiros vêm um corte e tem muito contato físico, então tem que se proteger, sabe? E foi uma coisa que eu fui desenvolvendo. Quando eu comecei eu era muito assim, mais verdinho, não utilizava esses recursos. E aí tu sai muito de vantagem nas divididas, corpo a corpo, então tem que usar. É um recurso para proteger um choque e também para a proteção de bola. Agora tem que ter o limite para não fazer falta. E aí tu sai muito! Os atletas precisam se comunicar bastante dentro do quadro, daí a orientação de quem enxerga também é importante, porque às vezes eu estou com a bola, daí o meu parceiro já está pedindo, eu já escutei a bola dele, muitas vezes eu passo o sinal que eu vou tocar para ele e o treinador só confirma se dá ou não, porque às vezes tem um atleta que está antecipando o passe, eu vou tocar na roda do meu companheiro, mas vai ter um adversário que vai se antecipar e roubar a bola, então se ele vê que não tem linha de passe, ele fala não, aí eu já corto o passe, então é muita comunicação entre os atletas e das pessoas que enxergam, treinador, goleiro, chamador, muita atenção em todos os sons, é bem complexo, tem que ouvir o colega, ouvir a bola, ouvir a orientação de quem está fora da quadra, é bastante coisa. ae eit yeah! ó oa ae o A seleção é o sonho de todo mundo, né, e é bem diferente, porque assim, é uma pressão grande, as pessoas acham que não, mas ainda mais por defender a camiseta do melhor time do mundo, né. Haja visto, assim, que faz 10 anos, toda a competição que o Brasil entrou, a gente foi campeão, né, eu sou privilegiado, eu vim dessa geração de jogadores aí que estão há 10 anos sem perder, né, aí, claro, tu entra num jogo, toda a expectativa é em cima do Brasil, todos os times querem derrubar a seleção que vem ganhando tudo, mas assim, o pessoal lá é bem pé no chão, bem na porta, é humilde, por isso que o resultado tá vindo. E é especial, assim, eu já tive a oportunidade de jogar 3 Mundiais, 3 Paralimpíadas, e assim, são jogos diferentes, né, a gente pega o Brasil e a Argentina, é sem dúvida o maior clássico do mundo, assim, tu vê que os ânimos ali ficam bem mudados, né, a parte emocional dos jogadores dos dois lados, e aí tu vê quem é quem também, né, quem tá preparado pra um jogo difícil, quem não sabe, mas é bom. E aí